E aí galera, estamos a Jefim do Argo aí no Ford Ka 2009, estamos nos dirigindo aí para Canidé pagar uma promessa lá e fazer uma fio e deixar umas coisas lá que eu comprei olha aí ó, parece que você está no sul ó, estamos aqui no sertão central do Ceará olha aí o nevoeiro ó, aí ó, perigoso isso aqui ó ó, parece que a gente está lá em Gramado aí no Rio Grande do Sul ou Ford Iguaçu no Paraná, naquelas serras ali de Curitiba ali, Cafézal olha aí ó, estamos no sertão central ó isso não é chuva não, isso aí é nevoeiro viu já passei uma vez aqui de moto, perigoso demais vou até desligar a câmera aqui é isso aí ó coisa de alto risco viu olha aí o nevoeiro ó, vai apagar mesmo aí o asfalto valeu valeu Tchau.